Como é a vida de um homem que tem síndrome de Kleenefelter? É sobre esse assunto que iremos abordar hoje aqui no canal, tomando como referência essa matéria aqui de 2018, que é um pouco antiga, mas muito atualizada com relação ao tema. Eu postei aqui no canal como é a vida de um homem trans que engravidou e vocês gostaram muito dessa matéria, então hoje quero compartilhar com vocês isso, como é a vida de um homem que tem síndrome de Kleenefelter, que é uma mutação cromossômica numérica. Eu vou estar explicando pra vocês isso, tá? Síndrome de Kleenefelter, o transtorno genético que afeta os genitais e a fertilidade dos homens. Vamos entender um pouco aqui essa matéria, tá? Pra você poder colocar o conhecimento acerca desta síndrome em prática mesmo na vida de uma pessoa. Então, olha só, o espanhol Manu fazia exames de sangue com frequência por sofrer diabetes tipo 2. Mas, aos 33 anos de idade, um desses exames chamou a atenção dos médicos. Olha só, aos 33 anos de idade, Descobriram que eu estava menopausato, menopáusico, diz ele, hoje com 50 anos de idade. É a forma que ele encontrou para explicar os resultados dos exames, que mostraram que sua taxa de fertilidade era baixa demais. Ele foi encaminhado a uma outra clínica, onde uma equipe médica recomendou mais uma bateria de exames antes de dar o diagnóstico final. Ele tinha um cromossomo sexual a mais. Então, durante toda a sua vida, jamais ele imaginava que teria esta síndrome. Concretamente, ele tinha um cromossomo X extra. Homem tem XY, né? E mulher tem XX. Manu sofre de uma doença genética chamada de síndrome de Kleenefelter. Tá ali o nome de quem descobriu essa doença. A doença se tornou o maior segredo de Manu por vários anos. Naquela época, se você contasse a alguém sobre o problema, no caso, a primeira coisa que faziam era dar risada. Ainda é um tabu falar de alguns problemas, algumas doenças que existem. E eu fico muito triste com isso, tá? Porque muitas vezes a pessoa carrega esse problema e não busca ajuda médica e acaba aí tendo uma vida totalmente incorreta e sem um tratamento cabível pra ela, tá? Aconteceu comigo mais de uma vez, ele disse. Ele não contou nada a seus pais. Sua irmã achava que era tudo invenção dele. Olha só! Manu também parou de falar aos poucos... Manu parou de falar aos poucos familiares a quem contou sobre a doença. Pois eles começaram a vê-lo como um bicho raro. Olha esse termo, cara. Bicho raro. Comenta pra mim aqui se você descobrisse que alguém da sua família tivesse uma doença. Qual seria a sua reação? Quando eu falo doença, é uma síndrome ou um problema que muitas vezes não é tão conhecido assim, não é tão aparente. Mas existe. Qual seria a sua reação? Seria dar o apoio? Seria ter preconceito? Chamar de bicho raro? Comenta aqui que eu quero a opinião crítica de vocês sobre esse assunto, tá? Apesar disso, a síndrome de Kleiner-Felter é um dos transtornos genéticos mais comuns entre os homens. Ocorre com um a cada 576 homens. Segundo um estudo conduzido na Dinamarca no começo dos anos 90. Olha só, os humanos possuem 23 cromossomos. Aí vai dizer aqui que, pra quem não lembra, nós temos os cromossomos sexuais e os cromossomos que não são sexuais, homem tem o cromossomo XY, mulher tem o cromossomo XX. Quando o homem vai formar os gametas, o gameta dele ou vai carregando o cromossomo X ou vai carregando o cromossomo Y. Quando o cromossomo não é sexual, nós chamamos ele de cromossomo autossômico, tá? Por isso que tem doenças autossômicas recessivas, doenças autossômicas dominantes e temos as doenças que são de caráter sexual. Aí tem várias, doença ligada ao sexo, restrita ao sexo e dentre outras doenças. Entretanto, também tem as mutações cromossômicas numéricas, que envolvem a quantidade de cromossomos, e estruturais, que envolvem a questão estrutural do próprio cromossomo, tá? Aí aqui vai estar falando um pouco sobre a doença, que eu acabei de falar pra vocês. E aqui, uma das principais consequências da doença é a deficiência da produção de testosterona. Isso porque o cromossomo Y é quem é responsável por produzir, por ter informações genéticas para a produção desse hormônio. O corpo de Manu, por exemplo, não produz testosterona de forma natural. Por isso, todos os meses ele recebe injeções do hormônio, desde que recebeu o diagnóstico da síndrome. Antes disso, ele conta que nunca tinha crescido barba em seu rosto e não tinha pelos nas axilas, que é uma das características aí do hormônio testosterona, tá? Com certeza, eu e você cruzamos na rua todos os dias com dois ou três homens que tem esse problema e não sabe. Olha só! O problema é que muitas pessoas não chegam a ser diagnosticadas. A doença é tão pouco conhecida que até mesmo alguns pacientes não a entendem completamente. Manu, por exemplo, descreve o problema dizendo A explicação de Manu, no entanto, é equivocada. Do ponto de vista cromossômico e de aparência sexual, são homens. Não é porque não produz testosterona que você vai se sentir uma mulher. E não cria dificuldade de identificação sexual. Esses pacientes não têm nenhuma razão para ter mais dificuldade de identidade sexual do que o resto de nós, assegura o pesquisador. As consequências físicas disso, né? Em muitos homens com Kleiner Felter, embora não em todos, os genitais não chegam a se desenvolver completamente. Ficam menores que o normal, o que dificulta a produção de testosterona. Por isso que o ideal é você sempre olhar para seu corpo, ver se está tudo bem, se está tudo legal, e se de fato você encontrar algum tipo de indiferença, você tem que procurar uma ajuda médica, tá? Além disso, as mamas podem crescer mais do que o normal e a puberdade pode demorar mais do que o esperado ou não ocorrer. Diante da pouca produção de hormônios, a fertilidade é afetada. Além disso, esses homens apresentam um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2, coágulo sanguíneo, tremores involuntários, câncer de mama, osteoporose, artrite reumatoide e lúpus, de acordo com informações da Biblioteca Nacional Médica dos Estados Unidos. Todos esses sintomas físicos, porém, são tratáveis. O pesquisador diz que a testosterona pode ser injetada por via intramuscular a cada duas ou três semanas ou a cada seis meses, dependendo da dose. Olha só. Se a síndrome for detectada a tempo, a esterialidade também pode ser evitada e recuperada. Por isso aí que quem tá vendo esse vídeo aí, que seja pai ou seja um jovem ainda, se você notar, se seu corpo tem algumas características que você considera diferentes, eu já falei isso, procure uma ajuda médica, tá? Não vá consultar o doutor Google, procure um médico especialista. O problema com esses rapazes que iniciam a puberdade espontaneamente, enquanto seus testículos se deterioram, é que tem mais risco de serem férteis. O próprio hormônio masculino e outros mecanismos fazem com que desapareçam as células germinais, a partir das quais se formam os espermatozoides. Temos aí as espermatogônias, né? Ele não colocou aí, mas são espermatogônias. É um processo ainda não totalmente compreendido, mas o excesso de cromossomos pode favorecê-lo. Assim, atualmente, recomenda-se a esses pacientes extrair e congelar esperma durante a puberdade. Olha só, nessa altura da vida, entre 20% a 30% dos homens com clínica felter produzem espermatozoides com qualidade suficiente para engravidar uma mulher. Os demais, entretanto, podem alimentar esperanças com o desenvolvimento da pesquisa experimental. Recomenda-se fazer uma biópsia testicular para tentar obter espermatozoides a partir daí, ou pelo menos conservar o tecido para, num futuro que acreditamos estar próximo, produzir os espermatozoides através da diferenciação celular. Para Manu, entretanto, o principal inconveniente do transtorno genético são as consequências do plano amoroso. Quando você diz a sua parceira que tem a síndrome, ela te abandona. Ai, galera, que triste. É muito duro passar por essa situação. É muito duro passar por essa situação. Relacionamento após relacionamento, diz. Quando recebeu o diagnóstico, ele estava, havia 4 anos, num relacionamento. A namorada da época o acompanhou no recebimento dos resultados dos exames. E estava presente quando o médico lhe explicou sobre o sintoma. Sobre a síndrome, né? A princípio, ele reagiu bem, mas... A princípio, ela reagiu bem, mas logo foi embora. Foi embora porque eu tinha clínica felter. E eu sei disso porque ela me disse. Nos últimos 17 anos, Manu iniciou mais dois relacionamentos. A princípio, não contou para as parceiras que tinham a síndrome. E confessa que chegou a pensar na possibilidade de ocultar este fato para sempre. Nossa, gente. Eu deixo pra vocês aqui o comentário sobre a vida desse rapaz chamado Manu, tá? E sobre a sua opinião com relação a doenças como essa, tá? O seu leque é muito importante, o seu comentário é muito importante. E o objetivo de trazer esse tipo de vídeo aqui pra você é você compreender um pouco melhor como acontece, como é a vida de pessoas que têm algumas doenças. Comenta aqui embaixo, caso você queira que eu aborde aqui como é a vida de uma pessoa que tem tal doença. Quem sabe possa virar uma série de vídeos aqui no canal. E eu posso trazer pra vocês matérias que falam aí justamente desse assunto, tá? Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Mais uma vez, convido você a se inscrever no meu canal, caso você esteja aqui pela primeira vez. É um canal de biologia de geral, com aulas de biologia pra ensino médio, superior, ENEM. E também, tento também trazer aqui pra vocês esse tipo de conteúdo que mais pessoas consigam ver. Que não sejam só aulas, tá? Então, deixa o teu like e o teu comentário. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.